E aí, falem sobreviventes, Marcelo e Max aqui, e galera, finalmente consegui, velho Eu consegui jogar Survival Craft 2, cada um em um celular, rapaziada Essa aqui é top, mano Nossa, essa aqui é a dica da dica, não tem ninguém que faça um negócio desse aqui, velho Eu sou esperto, rapaziada, porque tipo assim, eu já joguei Among Us e nós fomos pra uma fazenda E lá na fazenda, tipo assim, não tinha internet, aí não tinha como jogar todo mundo conectado a Among Us no celular E então a gente criou um ponto de acesso, percação, a gente criou um ponto de acesso por Bluetooth Aí todo mundo conectou no ponto de acesso por Bluetooth e a gente conseguiu jogar Among Us, velho Da hora demais E eu pensei essa mesma coisa e digo, vou fazer pra ver se tá certo Então é o seguinte, vocês viram aqui, ó A gente viram aqui, ponto de acesso É tipo ter um Wi-Fi, entendeu A gente tem que botar, marcar essa opção aqui, ó Trend Bluetooth, tá vendo, né Compartilhar a conexão de internet por smartphone via Bluetooth Você marca essa opção aqui, beleza Aí deixa o seu Bluetooth vai ficar ativado E o ponto de acesso ativado Você deixa o rede que tá aí Não precisa ter dados móveis não, rapaziada Esse ponto de acesso aqui você não precisa nem ligar Só esse Bluetooth Aí o que você vai fazer Você vai no outro celular do Bluetooth Deixa eu pegar esse celular aqui Vai no outro celular do Bluetooth E vai Configuração do Bluetooth E vai conectar No celular que você criou o ponto de acesso No caso aqui é o meu Infinix, né Eu vou botar aqui pra conectar Pronto, já conectou Veja que o Wi-Fi ali, ó O Bluetooth ali já mudou, tá vendo Tá conectado Aí, ó Redmi Note 8 conectado, tá vendo No Bluetooth Pronto Do jeito que tá aqui Você já pode fechar isso aqui Pode fechar Agora a gente vai abrir o SuvalCraft Vai abrir o SuvalCraft aqui E vai clicar aqui em Play Presta atenção Ou então, rapaziada Pra ficar melhor Eu não vou nem Nem criar o servidor aqui no meu celular, não Eu vou criar no outro celular aqui Pra poder aparecer aqui, ó Vamos aqui em Mundo E veja que não tem nada Eu vou entrar aqui no SuvalCraft do outro celular Só pra vocês verem se vai aparecer aqui Eu não fiz teste ainda não De conectar Do outro celular aparecer aqui, entendeu Vamos ver se vai dar certo Porque eu não tô gravando na tela do outro Tô gravando na tela desse aí Não dá pra mim coisar, entendeu Eu vou aqui criar um Mundo aqui no outro Deixa eu botar aqui o nome de Max Não, não vou botar Max não Eu vou botar celular Só pra diferenciar Ó, celular Criei aqui no celular Vou botar acesso O servidor E vou dar um Play Vou deixar Valter mesmo E vou iniciar Vamos iniciar e aparecer aqui Pronto Já iniciou aqui o Mundo Agora eu vou clicar aqui pra atualizar É, rapaziada Então ele sendo o servidor Não aparece aqui no celular Deixa eu ver É, não aparece Então já teremos essas dúvidas Eita, rapaz Então vai ser o seguinte Vou deletar aqui E vamos criar aqui no celular mesmo Que vai ser o Host, né Deixa eu apagar esse Mundo aqui Deletar Yes Vamos voltar aqui Ó, criar um novo mundo Vou botar aqui Celular também Pronto Marcar aqui essa opção Vou botar aqui Cinco pessoas Pode jogar nesse servidor E Play Vou botar aqui Meu nome, né Beleza, ok Start Pronto Iniciei aqui Agora eu vou aqui no outro celular Já apareceu Ah, moleque Deletinho de bem pouquinho Agora eu vou dar Dois cliques E vou entrar Vou botar Vou botar aqui Deu certo Deu Certo Pronto Vou dar um ok E entrar na partida Ó, já apareceu Deu certo aqui O cara já entrou Como não deu certo Que eu botei Vamos ver daqui Ele vai aparecer Acho que já apareceu Ali em cima Já apareceu Perto de frente Para dois cactos Ah, foi aqui Tá ali Ó As ideias, rapaziada Tá ali Ele ali Então Agora eu vou trazer Para cá Para vocês Verem Ó, pega o outro celular Aqui, rapaziada Ó E aí Meu patrão Deu certo aí O wi-fi Ou não deu Deu certo Ou não deu É, rapaziada Olha Dois celulares Tô jogando com dois celulares Que da hora Tá vendo aí, rapaziada Eu sabia que Eu conseguia Agora só o que Que tá faltando mesmo Para ficar assim Show de bola É Eu conseguir um jeito De jogar online Tipo A distância Entendeu Sem precisar Criar servidor Tipo Sem precisar Ter um servidor Da gringa lá Porque aquele servidor Da gringa É muito lagado Vé Aí, ó E aqui não tem lag não Por exemplo Eu sou host, né Ó Eu sou host, ó Quebrei Peguei, né Agora o outro aí, ó O outro que tá jogando Pelo Que tá jogando Pelo bluetooth, ó Ó Ó Não tem delay, mano Ó Aí, ó Não tem delay não, rapaziada Tá vendo? Ó Peguei Ó Joguei, ó Show, mano Show Ó Dá morra Ó Ó Ó Nossa ideia, rapaziada Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não, rapaziada Dá até pra mandar mensagem Deixa eu ver Alô Ó Pra ver Pra ver a mensagem Eu tenho que apertar aqui Alô Que da hora, velho Que da hora, velho Tem delay não, rapaziada Dá até pra fazer uma sériezinha multiplayer Da hora, né, rapaziada Da hora, né, rapaziada Gostei demais Show, rapaziada Então dá pra jogar Então dá pra jogar até quantas pessoas você quiser Você bota o tanto lá de pessoas que você quer que jogam Que dê pra você jogar, entendeu E daí você joga De boinazinha Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa Eu vou ficar aqui milhão Eu quero ver se O som vai ficar aparecendo igual no PC Porque no PC Pode tá bem no João O som fica aparecendo Deixa eu ver Quero ver aqui Se vai aparecer também É, fica aparecendo também, rapaziada Bom, mas é isso A porta daqui deu certo E é nóis, beleza, rapaziada Um grande abraço aqui do Max E até o próximo vídeo E falho